E aí rapaziada, tudo bem? Serginho Guizzi mais uma vez aqui com vocês para estar fazendo a continuidade de videoaula de K-Overview 5 beleza? Então a gente vai continuar aqui vamos lá, clicar em help please a gente acabou de falar na videoaula anterior de fix agora eu vou falar de fixture, tá bom? a tecla fixture, ok? se eu apertar uma vez a tecla fixture ele corresponde ao CMD fixture, tá bom? então vou mostrar para vocês aí o fixture ok? a tecla fixture está aqui tá? então eu vou usar como exemplo se eu apertar uma vez ele é fixture, tá bom? então eu vou usar o exemplo aqui fixture 104 ao 105 please tá? dá um full então ele está lá, ó tá? os dois fixtures selecionado e com full, tá? eles estão a full beleza? então falei de fixture tá bom? vamos continuar então o exemplo o próximo exemplo aqui então help please tá? e agora vou falar da tecla fixture, tá? a gente apertar a tecla fixture duas vezes vai dar a opção de select tá bom? então eu vou fazer um exemplo vou criar um exemplo tá bom? e pra gente fazer um um exemplo aqui do key overview tá? então eu vou selecionar minha linha de bin 1 tá? vou dar um park tá? vou clicar em selection e please tá bom? então você pode perceber que ele automaticamente ele fez um park na minha seleção tá bom? então vamos olhar aqui ó então todos os meus toda a minha linha 1 dos bin estão parqueados tá? eu vou desparquear eles como que eu faço isso Sergin? go duas vezes fixture duas vezes e please tá bom? então é isso aí é a forma de fazer o desparque de tudo que tá selecionado tá bom? dá um clear vou dar um help e para a próxima tecla please tá? e agora vamos falar da tecla full ok? tecla full tá? isso é muito fácil é... seleciono um dos meus bin e vou apertar aqui simplesmente a tecla full que quer dizer cheio acender ok? então essa é a tecla full beleza? próximo help please tá? e agora a tecla full duas vezes tá bom? o que que a tecla full faz Serginho? a tecla full é a mesma se eu apertar ela duas vezes ela vai dar a mesma opção de highlight tá bom? então se eu apertar full uma vez é cheio e se eu apertar full duas vezes é como se eu tivesse apertado o highlight tá bom? então eu vou selecionar aqui o meu grupo vou clicar full duas vezes e aí ele selecionou o highlight como você pode perceber tá bom? então se eu fizesse isso aqui e clicasse em highlight daria na mesma tá bom? porém porém o full ele já dá automaticamente o highlight tá? então eu vou clicar duas vezes o full e entrou o highlight tá? você pode perceber ó ele já limpou a seleção tá? então ok falei de do full duas vezes próxima tecla help please e agora eu vou falar da tecla go menos tá? tecla go menos o que que ela faz Serginho? ela solta de volta a lista de sequência tá bom? então ela ela o go menos ele retrocede a lista de kill ou de sequência tá? e o go mais ele executa a próxima kill tá bom? a próxima sequência tá bom? eu vou mostrar isso pra você eu tô aqui com o meu eu tô aqui com esse executor 3 tá? eles estão em modo BPM vou tirar eles de modo BPM e vou deixar eles em go só pra vocês entenderem tá bom? então eu preciso selecionar aquele meu executor tá? eu vou clicar aqui select executor 3 please ele tá selecionado aqui tá? então vou levantar o meu executor aqui o master do meu executor 3 tá? ele tá parado do kill 1 tá bom? eu simplesmente eu posso clicar aqui no go mais please já foi pro próximo go mais please já foi pro próximo tá? e agora o go menos tá? go menos please go menos please tá bom? então essa é a tecla go mais e go menos fechou vou descelecionar essa aqui vou tirar tá ok vamos seguir aqui help please tá? a próxima tecla agora é go mais duas vezes eu já ensinei como que faz o um parque e o o parque e o um parque tá? eu vou mostrar pra vocês de novo como faz o um parque tá? vou parquear tá? vou parquear a minha seleção inteira tá? como você lembra então eu vou dar pause duas vezes pra dar o parque e picture duas vezes pra dar seleção e please então eu parqueei esse é o pause duas vezes é o parque tá? eu parqueei agora eu vou fazer o desparque eu vou fazer o um parque vou clicar duas vezes no go mais de novo em picture duas vezes pra ser select e vou dar um please tá? então esse é o um parque tá bom? help please então eu acabei de falar de um parque beleza? um parque pra quem não se lembra é estacionar e um parque é desestacionar tá? então é sair do modo parado tá bom? então vamos continuar aqui a tecla go mais e a tecla prev ele faz um preview de um certo executor tá bom? então pra isso pra mim utilizar essas duas teclas eu tenho que estar no modo preview fechou? então eu vou mostrar pra você o modo preview vou clicar uma vez aqui na tecla preview tá? entrei no modo preview fechou? porém não tenho nada selecionado agora eu tenho que ativar o que eu quero tá bom? então como eu faço isso Serginho? então eu vou clicar na tecla go mais e uma vez em preview tá bom? então ele já entrou no modo preview agora pra mim visualizar o que eu queira tá bom? então como eu faço isso Serginho? no primeiro aqui eu tenho a sequência então eu posso clicar e selecionar qual queira tá bom? no caso eu estou usando o exemplo 86 tá? vamos colocar aqui 86 tá? que é o meu exemplo que é esse aqui e aqui eu posso ir passando tá? os meus queos e visualizar tá? fazer uma prévia tá? de visualização sem estar rolando no ao vivo tá bom? se você olhar aqui no meu 3D a gente está em modo preview tá? fechou? então esse é o modo de você estar usando o modo preview fechou? Serginho mas como que eu faço pra sair agora? vou dar um clear vou clicar em preview mais uma vez e foi tá? saiu do modo preview fechou? então esse é o preview com a tecla go mais e preview pra você estar acompanhando o seu preview tá bom? então vamos continuando aqui help please a próxima tecla seria a tecla goto tá? o que que a tecla goto faz Serginho? ela solta pra próxima sugestão tá? ou ela prepara pra próxima sugestão tá? então suponhamos que eu estou executando aqui o executor 1 tá? mas eu quero me preparar pro executor 3 tá bom? então como eu vou fazer isso Serginho? vou clicar na tecla goto executor 3 please tá bom? e aqui eu posso preparar qual kill do executor 3 eu quero tá? eu quero entrar já direto no primeiro clicar direto no primeiro ele já entrou direto no primeiro kill tá bom? então essa é a opção de goto tá bom? tecla goto fechou? vou parar ele aqui próxima tecla help help please e agora eu vou falar da tecla goto duas vezes tá? goto eu seleciono o que eu quero e goto goto eu dou um load tá? o que que é o load Serginho? ele insere a palavra load na linha de comando ou seja ele carrega uma linha ou um executor tá bom? então eu vou mostrar pra você como você vai fazer isso tá? naquela hora eu preparei no kill 1 tá? porém ele não chamou meu executor 3 tá bom? mas agora eu vou clicar duas vezes a tecla goto pra load executor 3 e vou colocar at 100 please tá me de novo perguntando qual é o kill que eu quero eu vou dizer que é o 1 mesmo e vou olhar aqui tá? ele tá preparado o kill 1 tá? mas suponhamos que não fosse esse kill Serginho eu quero outro kill então vamos lá vou usar outro exemplo goto goto executor 3 please agora eu quero o kill 5 tá? e vamos lá ver qual ele está preparado ó preparado no kill 5 se eu chamar aqui ó ele já sai direto pro kill 5 fechou? então esse é a opção de goto duas vezes que vai dar a opção de load beleza? próximo exemplo help please e agora eu vou falar da tecla grupo tá? a tecla grupo o nome já é sugestivo já está falando que ele insere a palavra grupo na linha de comando ou da síntese tá? então o que o grupo faz Serginho? vou dar uma olhada nos meus grupos aqui ó então eu quero selecionar o grupo 3 tá bom? posso clicar aqui mas eu posso fazer em linha de comando como eu estou usando as teclas key overview tá? então eu vou clicar grupo 3 please e aí pode ver que está selecionado lá tá bom? então essa é a forma de a gente selecionar a tecla do grupo grupo 4 please pode perceber grupo 1 please tá? então essa é a forma de estar usando a tecla grupo uma vez tá? próximo exemplo help please agora eu vou apertar a tecla grupo e vou segurar apertado a longo tempo tá bom? e vamos ver o que ele vai fazer tá bom? então eu vou apertar duas vezes o grupo opa perdão vou apertar uma vez e segurar apertado tá? e aqui você pode ver ele tem um um view do grupo master tá bom? então o que tivesse em grupo master aqui e mostraria pra mim nesse exato momento tá bom? então eu não tenho nada em grupo master tá? como você pode perceber eu não tenho nada em grupo master mas se você estivesse no grupo master agora ele apareceria pra você tá? como você fez isso mesmo Serginho? aperta a tecla grupo e segura apertado tá? e aí vai aparecer o master view de grupo master tá bom? então fechou próximo exemplo help please agora apertar a tecla grupo duas vezes pra opção de cmd word tá? o que que o word faz Serginho? eu já expliquei uma vez mas vou explicar de novo tá bom? vou achar aqui meu o meu word eu acho que eu até não criei o meu word aqui nesse nesse meu show file tá? mas eu vou mostrar agora como a gente cria um word o meu stage tá aqui com todos os meus aparelhos tá bom? mas eu quero criar um grupo de word um mundo eu vou vir em setup em setup eu vou vir aqui em auto create em auto create tem a opção aqui de word tá? vou clicar em word tá? e suponhamos que eu quero criar um mundo somente com os meus somente com os meus vamos usar um exemplo diferente né? vou usar um mundo só com os meus dimmer tá? vou criar um mundo só com os dimmer tá? eu já tenho um grupo 1 que é o grupo word geral que é o o full tá? o grupo word 2 que seria todos os meus rush e agora eu estou criando o word 3 com todos os meus dimmer se eu quisesse deselecionar ou selecionar algum grupo que eu quisesse tá? somente ele era agora que eu poderia selecionar tá bom? somente um grupo tá bom? ou todos tá bom? vou criar aqui meu word 3 e vou clicar em create tá? então criou aqui meu word 3 vamos visualizar ele Sérgio e como que funciona vou puxar aqui vou diminuir um pouquinho só pra mim incluir a tecla word tá? então cliquei aqui no meu word então no meu 1 é o full que nem eu acabei de dizer que é esse total tá? no meu 2 seria só os meus rush tá bom? vamos ver por cima tá? então seria só os meus rush tá? e o 3 que eu acabei de criar agora seria só os meus dimmer tá? então você pode perceber que ficou só os dimmer ele arranca tudo o resto pra mim poder fazer uma seleção limpa só deles né? pra mim ficar mais fácil de trabalhar tá bom? então vou voltar pro full tá? então esse é a tecla word então vou selecionar agora com através da tecla grupo duas vezes tá bom? então ele tá em full tá? vou clicar grupo duas vezes ficou a tecla word cmd word e eu vou clicar agora word 3 tá? olha lá word 3 vou dar um please ele já selecionou o meu word 3 tá? se eu quisesse selecionar word 1 grupo duas vezes 1 please e tá lá word 1 normalmente fechou? então essa é a tecla word fechou? então vamos lá help please tá? e eu vou falar agora da tecla grupo 3 vezes eu apertar a tecla grupo 3 vezes tá bom? então vou mostrar pra vocês eu já tenho um filter aqui meu eu tenho um filter 1 que seria tudo tá? tenho o filter 2 que seria position filter 3 color e filter 3 dimmer tá? que eu criei e tem um filter também que eu criei de filter de efeitos filtra tudo fica só os efeitos tá? então eu vou mostrar como eu uso a tecla de botão 3 vezes o grupo pra selecionar o filter tá bom? então eu vou clicar 2 vezes ou 3 vezes o grupo ficou filter e vou colocar aqui filter 2 please tá? ele já selecionou o filter 2 tá bom? meu filter 2 é de position eu vou fazer já futuramente uma próxima videoaula ensinando a gente tá utilizando os filter ok? então simplesmente hoje eu estou mostrando as teclas de key overview tá bom? vou mostrar de novo tá? não tem nada selecionado no meu filter vou clicar aqui grupo 3 vezes entrou filter filter 3 dessa vez e please tá? agora entrou o filter color tá bom? então essa é a tecla grupo 3 vezes pra filter fechou? é... rapaziada eu vou estar chamando a próxima videoaula agora de key overview 6 tá bom? espero que você acompanhe-nos até o fim se você já gostou dessa videoaula até aqui já vai deixando seu like aí pra gente isso é muito válido a gente fica muito agradecido com esse seu gesto de gentileza de deixar um like tá bom? isso nos fortalece muito fechou? então já está vindo na sequência agora a próxima videoaula de key overview 6 fechou rapaziada? um grande abraço valeu fui e aí Legenda Adriana Zanotto